E galera, o pai que tava reclamando de poucas novidades no mundo dos games esses dias, por conta de tudo que tá acontecendo no mundo, vocês sabem, deu a louca na Sony e ela soltou um monte lá através do seu chefão, o Jim Ryan. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês. A gente tem jogos grátis, Ratchet & Clank, já agora em março a versão do Playstation 4, a gente tem um novo VR pro Playstation 5, jogos confirmados, Horizon Forbidden West, tem notícias boas, coisas grátis e notícias ruins nas entrelinhas também. God of War ficou de fora, o Gran Turismo, que a gente já tem até imagens, foi adiado pra 2022. Days Gone chegando no PC e uma lista de jogos da Sony chegando pro PC, rapaz. Lançamentos chegando na Playstation Plus, olha que loucura. A Sony gostou dessa nova política. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tá tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui pra mais um vídeo. Dessa vez as últimas grandes novidades da Sony. Galera, hoje foi o dia. Eu vou explicar tudo nos detalhes pra vocês. E no final eu vou falar, comentar a minha opinião sobre o possível adiamento do God of War. Vamos passar por tudo isso aí, que tem bastante coisa. Quero dar um recado pros membros. Olha que caneca linda, galera. Que o Gabriel Almeida, o nosso membro, ele ganhou. Absurda de linda. É um prêmio extra do mês de fevereiro de 2021. No final do vídeo eu vou mostrar os prêmios oficiais desse mês aqui. E o mês de março tem mais, hein? Considere ser um membro do meu canal de games. E é isso. Não esqueçam do like pra fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos. E ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. Galera, agora a notícia de última hora no vídeo. A Sony anunciou do nada um novo State of Play. Agora quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 7 horas da noite. Eu vou fazer transmissão ao vivo desse evento aqui com vocês. A gente que tava dando o God of War como perdido é a última chance, galera. Se não aparecer nesse evento, eu creio que logo mais a gente vai ouvir o adiamento do jogo. Bom, eu vou falar mais sobre God of War ainda nesse vídeo. Mas se liga, abre aspas, pra Sony. O programa trará novidades de 10 jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Incluindo novos títulos e informações sobre os jogos third party e indies revelados ano passado no PlayStation 5 Showcase. Lembrando que foi esse evento que o God of War apareceu. Meu Deus, continuando, galera. A apresentação vai durar cerca de 30 minutos. Não vemos a hora de saber o que vocês acharam. E uma informação rápida. Esta apresentação não terá notícias sobre hardware PlayStation. Vamos focar nos incríveis games que serão lançados nos próximos meses. Fecha aspas. Bom, eles estão falando aqui do PlayStation VR que a gente vai falar nesse vídeo também 2.0. Eu vou falar mais sobre esse anúncio do PlayStation VR. Mas eles já estão falando aqui que não vão falar nada sobre esse hardware, beleza? Só foi anunciado hoje. Então, os jogos que vão ser lançados nos próximos meses. Que é o Returnal, Horizon Zero Dawn, o Ratchet & Clank. Alguns indies e a gente espera, finalmente, pelo menos por um teaser de God of War. Espero vocês na live. Quinta-feira, 25 de fevereiro, às 7 horas da noite, aqui no YouTube, beleza? Galera, eles mencionaram Ratchet & Clank, mencionaram Horizon, falaram sobre o adiamento do Gran Turismo. Enfim, falaram sobre tudo e o Jim Ryan preferiu não falar sobre o God of War. Na minha opinião, eu acho que eles têm alguma esperança de que as coisas vão melhorar, ou que o jogo vai ficar pronto, ou que, de repente, eles precisem dessas vendas. Mas eu não sei, cara. Precisa sair logo um trailer. E eu acho que... Eu tô inseguro. Eu sempre trago vídeo aqui pra vocês com alegria, né? Falando sobre God of War. Eu não quero ser pessimista, não joguem a culpa em mim, mas eu acho que no próximo mês, ou nos próximos meses, eu vou ter que gravar esse vídeo com a triste notícia oficial. God of War foi adiado pra 2022. E como o próprio Jim Ryan falou, se for pro bem, se for pro melhor, já que ele referenciou, fez uma referência aí ao Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red. A gente viu como o jogo saiu, e depois que passa também o hype, passa o calor das opiniões, e a galera falando, a gente fica triste, porque... Puta, tá aqui, era um jogo que eu poderia jogar mais, tá aqui parado, ninguém fala mais do jogo, diminuindo os jogadores, fica uma coisa triste. Então, agora fora é um grande jogo, eu acredito muito na Santa Mônica, no Corey Barlog, mas eu acreditava muito na CD Projekt também. A gente viu o que a CD fez, né, eu não quero comparar uma empresa com a outra, mas dessa indústria, eu não duvido nada, meu irmão. Então, a gente vai ter mais quatro meses, quatro meses, galera, de jogos grátis, você tendo assinatura da Playstation Plus, ou não, peça sinal, enfim. Você não precisa ter nenhuma assinatura pra ter esses jogos, basta você ter o seu Playstation e resgatar na sua conta. A gente já teve anteriormente, lá no início da pandemia, lembram, onde a Sony tava colaborando também, fazendo ao máximo pra esse vírus não se propagar, a gente tá mantendo mais, um pouco mais a galera em casa, jogando, desfrutando do seu console, dos seus jogos. A gente recebeu lá o Uncharted Collection, né, e o Journey. E ao todo, naquela época, também foram quatro jogos, e nos próximos meses, quatro meses, a gente vai receber mais quatro jogos, certo? Então, de março até junho, a gente vai receber um jogo por mês, foi revelado apenas o jogo de março, que é o Ratchet & Clank, do Playstation 4, a Sony unindo o útil ao agradável, né, ajudando pra evitar a propagação desse vírus, e nos ajudando também pra evitar o tédio que é essa pandemia, e aí a gente vai receber um jogaço aí do Playstation 4, ajudando a promover o seu próximo lançamento, fazendo um esquenta aí pro Ratchet & Clank, o Rift Apart. Então, no dia 1 ou 2 de março, a gente vai receber esse jogaço. Tudo bem que ele tá disponível lá na biblioteca da Playstation Plus Collection, mas se amanhã, de repente, você não tiver mais pagando por essa assinatura, o jogo é seu, ele vai tá lá na sua conta pra você, pra sempre. Então, mano, a gente já tá curioso pelos próximos nomes dos próximos jogos, olha a ansiedade, né, mal recebemos, a gente nem recebeu o Ratchet & Clank aí, a gente já quer saber o nome dos próximos jogos. Agora o Jim Ryan, o chefão da Sony, cara, cada vez mais eu gosto desse cara, ele é muito direto nas coisas que ele fala, ela não faz muita enrolação, apesar que ele enrolou um pouquinho sobre o God of War Ragnarok. É, na verdade, não enrolou, né, ele preferiu não falar, mas a gente acredita que o jogo potencialmente aí, existe uma grande chance que o jogo foi adiado pra 2022, a gente já vai falar sobre isso, só não foi confirmado, né. E sobre esses adiamentos, ele acabou cutucando, por exemplo, o Cyberpunk 2077, já que a CD Projekt Red fez críticas na época do Playstation 3 com relação à Sony, depois fechou a parceria lá com a Microsoft e o jogo acabou chegando bugado, o Cyberpunk 2077 foi retirado da loja da Sony e ele jogou uma pimentinha aí no meio, abre aspas pro que ele disse, Estamos muito otimistas com isso, com Returnal, Ratchet & Clank, Rift Apart, Horizon Forbidden West, você sabe, existem duas maneiras de abordar isso, você pode manter a data e lançar o jogo, independentemente da qualidade ou publicá-lo quando estiver pronto. Sempre optamos pela segunda abordagem, porém, houve algumas editoras de alto nível que preferiram o contrário, indo para a primeira opção, fecha aspas, pro Jim Ryan se referindo claramente aí ao Cyberpunk 2077. E o Horizon que foi prometido agora pro ano de 2021 vai chegar realmente no segundo semestre, ao contrário do Gran Turismo que infelizmente, olha galera, o Gran Turismo a gente já tinha inclusive um trailer, a gente já tinha imagens, mano. E o jogo, felizmente ou infelizmente, ele foi adiado pra 2022. Concordamos que a pandemia tá atrapalhando muito as empresas, com certeza. Ele disse que ele achou interessante também os lançamentos, os jogos que já são lançados e diretamente saem no serviço na Playstation Plus, como aconteceu recentemente. Foi muito interessante pra eles, eles gostaram, e a gente acredita, né, espera que alguns jogos com porte menor, como o Kena, por exemplo, que é um jogo que muitas pessoas estão esperando, foi um jogo que chamou atenção aí, quem sabe ele pode chegar direto na Playstation Plus. E o Days Gone que vai chegar pro PC nesse ano de 2021, galera? A Sonic pretende trazer os seus exclusivos pro PC. Segundo eles, eles têm uma lista aí de jogos, então quais serão esses jogos? Eu acho interessante essa política da Sony, porque, por exemplo, eu não esperar dois, três anos pra jogar o Days Gone, tá ligado? Então assim, o jogo vendeu o que ele tinha que vender, e agora ele vai vender mais no PC, como aconteceu com o Horizon Zero Dawn, que chegou depois de anos no PC, e a Sony acaba fazendo mais uma receita ali, então é uma estratégia inteligente. Então a galera já tem a listinha dos próximos jogos, que de repente eles possam chegar com uma taxa de frames melhor, por exemplo, resolução, como por exemplo o Bloodborne, que é um jogo que eu tenho certeza que a galera do PC vai ficar muito feliz, se o jogo chegar na plataforma. Apesar que o Days Gone, já, cara, eu tô testando o Days Gone aqui, jogando ele no Playstation 5, o Days Gone é um jogaço, cara, ele teve diversos problemas aí, e as notas do Days Gone foram um pouco baixas, porque a gente sabe que o jogo foi lançado com aquele problema de taxa de frames, né? Os bugs, né? Enfim, alguns problemas com o jogo. E agora com o tempo, eles foram acertados, e principalmente o jogo rodando num hardware potente, como o Playstation 5, cara, a diferença é nítida. Eu só não sei se eu teria coragem, se eu tivesse à frente da Sony, tudo ia depender dos números, de lançar, por exemplo, um exclusivo como o God of War no PC, de repente o Uncharted eu já lançaria, poderia lançar no PC. Spider-Man, Demon's Souls, Demon's Souls com certeza, e o Bloodborne eu iria lançar agora, depois desses anos, né? Esperaria um pouco mais com relação ao Demon's Souls. Mas são jogos que podem chegar futuramente pro PC. A gente vê a Sony mudando a postura, né? Se adaptando de forma melhor, otimizando seus resultados. Jogos lançamentos chegando na Playstation Plus, Playstation Plus Collection, o Play at Home, os jogos no PC, enfim. E ele falou também sobre o VR, galera. Lembram que quando foi lançado o Playstation 5, a gente tinha essa dúvida, né? Pô, o VR vai continuar funcionando no Playstation 5? Sim ou não? Sim, ele continua. Porém, eles melhoraram essa tecnologia. É uma nova tecnologia, um novo aparelho que está chegando, que promete uma experiência diferente e uma interatividade diferente. Eu me lembro do Resident Evil 7, cara, a Capcom fez um trabalho incrível com o jogo no VR. Só que o VR no Playstation 4, cara, a gente acredita que foi uma tecnologia lançada de forma muito precoce, porque a gente tinha todas aquelas parafernálias para instalar o aparelho no Playstation 4, vários cabos, fios. O controle, por exemplo, que é um controle de movimentos lá do Playstation 3 ainda. Imaginem algo do Playstation 3 ainda funcionando no Playstation 5. Não dá, né, galera? Então a gente acredita que vai chegar um novo controle também. A gente, né, fica meio esperto com relação a isso, porque, cara, quanto vai custar isso, né? Eles prometeram que a gente vai plugar lá um cabo no Playstation 5. Vai ser bem mais prático a parada para a gente poder jogar. Então é uma nova tecnologia. Eles aprimoraram a tecnologia. Vamos ver quanto vai custar o aparelho, se ele vai vir com controle, se a gente vai ter que pagar o controle à parte, como vai ser, tá ligado? E o Resident Evil Village, né, que um jogo em primeira pessoa ainda, a gente imagina que ele vai chegar uma versão aí para o VR, né? E é isso, nunca façam pré-venda de jogo, beleza? Ó, os prêmios do mês de fevereiro, um controle branco lacrado do Playstation 4, uma caneca lindona do Mega Man perfeita, e também um Funko Pop Jogger de God of War, fora aquela caneca que foi um dos prêmios surpresas que o pai fez aí no mês de fevereiro para os membros. Gabriel Almeida, parabéns, é nóis. Mano, considere ser um membro do canal também, pessoal. É isso, foi esperá-los nos comentários. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Sony, Playstation 5 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.